Música Em majestosas montanhas e serras Brotam águas do rio Alto Braço Vem puxantes cortando rochedos A irrigar o vale fértil do Bargeto Tua gente de honra e vibra Irmanados no sol ideal És orgulho de Santa Catarina Minha querida Leuberto Leal Com coragem, com camura Destravando este chão Desterridos pioneiros Onde o inglês da nação Som a luz Estorando o rio Onde o inglês da nação